Bem-vindos ao universo do Big Brother Brasil 23. No episódio de hoje, vamos falar sobre a emocionante prova do anjo, que consagrou Black e Larissa como os grandes vencedores. Com muita garra e estratégia, eles completaram o desafio em incríveis 181 segundos, garantindo a imunidade e a chance de espalhar o bem pela casa. Fiquem ligados para acompanhar todos os detalhes desta competição eletrizante e descobrir como essa vitória pode impactar o jogo. Grandes emoções rolaram na prova do anjo, no BBB 23. Larissa e Cesar Black venceram com maestria o mais novo desafio, da casa mais vigiada e badalada do Brasil. MC Guimê, Amanda e Cara de Sapato não participaram dessa etapa. O Big Boss, antecedendo, o sorteio deu as primeiras orientações aos participantes, que ouviram atentamente e com muita atenção expressa nos olhares. Foi exigido que os irmãos não usassem shorts, colares, brincos, pulseiras e tops. Logo em seguida, a equipe da produção, do BBB 23, determinou que os concorrentes vestissem uma camiseta cobrindo os ombros. A prova do anjo monitores muita atenção e predisposição. Os irmãos tinham que montar um quebra-cabeça, seguindo os painéis providenciados, pela produção, e posteriormente acionar o botão ponto a dupla. Para ser considerado vencedora deveria cumprir o intento em menos tempo. A prova foi bem movimentada e treinos preparação física dos irmãos. Um deve correr para pegar as peças, enquanto o parceiro deve montar o quebra-cabeça em uma estrutura suspensa. O que deixará os dias posteriores à prova do anjo, mais acalorados é a obrigatoriedade dos irmãos César e Larissa terem de tomar todas as decisões em consenso. Duas questões já foram apontadas pela dupla roxa. Agora não se esqueça de conferir os links na descrição do vídeo. Lá você estará ajudando o nosso canal a trazer conteúdo sempre atualizado. E aí galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, não esqueçam de curtir vocês, compartilhem com seus amigos e se inscrevam no canal para não perder nenhum conteúdo novo. Sua participação é muito importante para nós e nos incentiva a produzir ainda mais conteúdos incríveis. Até a próxima!